Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma atividade de convivência do Sistema Aprende Brasil. Eu sou a professora Yara França e hoje tenho para você alguns desafios que poderá resolver com a sua família. Que tal? Os desafios matemáticos favorecem a concentração, a memória e, por incrível que pareça, o aprendizado verbal. Desenvolver o raciocínio lógico garante melhores desempenhos e fortalece o raciocínio mental. De acordo com alguns neurologistas, o raciocínio lógico é importante, tanto do ponto de vista intelectual quanto emocional. E resolver esse tipo de atividades como os desafios nos traz uma grande sensação de bem-estar. Vamos lá então? Chama seus pais, seus avós, irmãos, primos, seus filhos, família, amigos e quem mais topar resolver um belo desafio. Vamos lá? Desafiando! Vamos resolver o nosso primeiro desafio. Temos três triângulos equiláteros formados por palitos de fósforo. Movimente apenas dois palitos para formar exatamente quatro triângulos equiláteros. Será que isso é fácil? Bem, vamos resolver. Mas primeiro, vamos relembrar algumas situações ligadas aos triângulos. Relembrando! Triângulos equiláteros são polígonos regulares. Possuem os três lados com a mesma medida e seus ângulos internos também apresentam as mesmas medidas. Três ângulos de 60 graus que, somados, totalizam 180 graus. Tá, mas onde podemos encontrar essas informações? Onde estudamos isso? No sexto ano, no volume 2. No seu livro didático integrado. No sétimo ano, também no volume 2. Oitavo ano, estamos vendo agora no volume 3. E no nono ano, vimos também no volume 2. Vamos agora resolver o nosso desafio? Essa é a figura do nosso primeiro desafio. Nós temos aqui nove palitinhos com os quais foram construídos três triângulos equiláteros. Por que são triângulos equiláteros? Porque todos os palitinhos de fósforo possuem a mesma medida. Então, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é mexer apenas dois palitinhos e, ao invés de três triângulos, construímos quatro triângulos equiláteros. Lembrando o que já foi dito. Os triângulos equiláteros possuem os três lados com a mesma medida e os três ângulos internos também com a mesma medida. E aí? Conseguiram resolver? Essa está fácil, né? Mexendo dois palitos. Então, eu vou mexer esse palito da extremidade e vou colocar aqui. Então, eu continuo tendo três triângulos. Mas, se eu pegar este palito e colocar aqui, eu tenho agora um, dois, três, quatro triângulos. Então, mexendo apenas dois palitinhos, conseguimos construir quatro triângulos equiláteros. Segundo desafio. Vamos lá! Em cada caso, mova apenas um palito para obter uma igualdade verdadeira. Temos aqui alguns casos de igualdade, ou seja, temos sentenças matemáticas. E, nesse caso, a ideia de igualdade representa equilíbrio. Ou seja, o sinal do igual significa é o mesmo que. Então, um mais um é igual a seis? Não. Aí é que teremos que mover os palitos para tornar essa igualdade verdadeira. Usamos essas ideias para resolver expressões e equações. Quando temos as sentenças matemáticas com as igualdades e temos um valor que é uma incógnita. Onde podemos ver isso? Lá no sétimo ano, no volume 3. E no oitavo ano, no volume 2. Ok? No nosso segundo desafio, temos duas sentenças. Essa é a primeira. Essa sentença tem uma igualdade que diz assim. Que um mais um é igual a seis. Isso não é verdade. Um mais um não é igual a seis. Então, precisamos utilizar apenas um palito. Mexendo em um palito, precisamos transformar essa igualdade em uma igualdade verdadeira. Como poderemos fazer isso? Em qual palito poderemos mexer para que essa igualdade, para que essa sentença se torne verdadeira? Muito simples. Temos aqui este palito. Se colocarmos este palitinho aqui, teremos então sete menos um. Sete menos um é igual a seis. Resolvido o desafio. Legal, né? Nesta segunda parte do segundo desafio, nós temos uma outra sentença. E diz assim. Nove menos oito é igual a quinze. A gente sabe que nove menos oito não é igual a quinze. Então, precisamos tornar esta sentença verdadeira. Para isso, podemos mexer apenas com um único palito. Como faremos? Você já pensou? Então, tá. Eu vou resolver com você. Temos então este palito que transforma a sentença em nove menos seis. Mas nove menos seis não é quinze. Porém, se eu pegar o palito que tirei daqui e colocar nesta posição, eu tenho então nove mais seis. E nove mais seis é igual a quinze. Resolvido a segunda parte do segundo desafio. Chegamos ao nosso terceiro desafio. E ele parte de uma figura que nos parece bastante complexa. A partir dessa figura, construída com treze palitos, tente resolver os desafios que seguem. Primeiro, retire dois palitos para ficar com quatro triângulos. Segundo, retire três palitos para obter quatro triângulos. E terceiro, retire quatro palitos de modo a ficar com cinco triângulos. Vamos resolver. Mas é importante alguns lembretes. Os desafios matemáticos favorecem também a menor perda de coordenação motora no processo de envelhecimento. E nós estamos envelhecendo o tempo todo, não é mesmo? E esse tipo de desafio trabalha com a coordenação motora. Olha que bacana! Bom, onde podemos encontrar várias atividades que nos desafiam o tempo inteiro? Lá no sétimo ano, no volume três. No seu livro integrado, no sexto ano, volume dois. No oitavo ano, volume três. E no nono ano, volume dois. Vamos lá, então, resolver esse terceiro desafio? No nosso terceiro desafio, nós temos aqui uma figura que é formada por treze palitos. E esses treze palitos formam alguns triângulos. Bom, o primeiro desafio que temos é retirar dois palitos para ficar com apenas quatro triângulos. Será que conseguimos? Como é que você vai fazer isso? Já pensou? Bom, eu tenho uma sugestão. Vamos ver qual é a minha sugestão? Retiramos este palito e retiramos este palito. Vamos ver, então? Um, dois, três, quatro triângulos. Beleza? Bom, voltando à nossa figura. Voltamos à nossa figura. E agora, o desafio que temos é um pouquinho diferente. Agora, ao invés de tirar dois palitos para obter quatro, nós temos que tirar três palitos para obter quatro triângulos. Como faremos isso, então? Já pensou? Eu tenho novamente uma sugestão. Podemos tirar este palito, este palito e este palito. Temos, então, um, dois, três, quatro triângulos. Precisamos fazer exatamente assim? Não. Essa é uma das possibilidades, ok? Reconstruindo a nossa figura, certo? Reconstruindo a nossa figura, vamos obter, então, vamos, então, ao nosso terceiro desafio. Agora, nós precisamos retirar quatro palitos, de modo a ficar com cinco triângulos. Quais palitos teríamos que tirar, então? Este é o mais fácil de todos. Um, dois, três, quatro. E ficamos, então, com cinco triângulos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. O triângulo externo é o maior e é o quinto triângulo, então. Beleza? Vamos, agora, finalmente, resolver o nosso quarto desafio. Mova apenas dois palitos para obter exatamente sete quadrados, a partir desta figura abaixo. Bom, antes de resolvermos o desafio, vamos relembrar, também, alguma coisa sobre os quadrados. quadrados são polígonos, também chamados de quadriláteros, possuem os quatro lados com a mesma medida e quatro ângulos retos, sendo seus lados paralelos dois a dois. O quadrado é um polígono regular. E onde obtemos essas informações para estudo? Também no seu livro didático integrado, no sétimo ano, no volume 2. No sexto ano, também no volume 2. E no oitavo ano, idem, no volume 2. Vamos, agora, resolver o nosso quarto desafio? Vamos lá! Chegamos, então, ao nosso quarto e último desafio. E aí, você já conseguiu? Alguém da sua família conseguiu resolver esse quarto desafio? Qual é mesmo o quarto desafio? Ah, nós temos aqui alguns quadrados e, mexendo em apenas dois palitos, temos que ter exatamente sete quadrados. Será que dá certo? Bom, eu vou te dar uma das possíveis soluções. Vou mexer neste palito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ué, cadê o sétimo quadrado? Sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Conseguiu visualizar agora? Beleza, então? E aí, conseguiu resolver os desafios? Mas, você resolveu sozinho ou eu resolvi primeiro para você? Vamos ver, então. Se você realmente resolveu sozinho e consegue, eu deixei mais um desafio aqui embaixo e vamos corrigi-lo no próximo vídeo do Sistema Aprende Brasil. Eu te espero, então. Até lá! Ah, não esquece de dar um like se você gostou dos desafios, ok? Vamos lá, então. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!